questão 2 letra de início beleza aqui eu esqueci de botar a função para agilizar mas estou vacilando aqui nossa função tá aí a função é elevado a x repare que elevado a x ela existe para todo o valor de x né pode botar qualquer um aí então não tem restrição do domínio né então tá tranquilo vamos começar com as assíntotas as assíntotas verticais geralmente as assíntotas verticais a gente usa quando a gente tem uma fração né e a parte de baixo vai para zero e é assim que a gente gera os candidatos aqui no caso a gente não tem nenhuma fração tirando o ln né a gente acabou de ver na questão passada que o ln tem uma assíntota apesar de não ser fração beleza é que a gente também pelo mesmo motivo não tem não tem uma fração então a gente não tem uma assíntota vertical beleza você poderia botar um aqui um igual a zero não tem solução não tem candidato e aí como não tem candidato não tem assíntota então não tem próxima parte próxima parte a gente vai para as assíntotas horizontais vou fazer aqui o limite quando x vai para mais infinito na nossa querida função quando x vai para mais infinito você tá pegando o e elevando por um número cada vez maior né como o número tá crescendo muito você tá pegando o e que é um número maior do que um você tá elevando ele a um número muito grande sendo assim a gente já tem que isso aqui vai para mais infinito e aí se a gente observar pelo outro lado a gente pegar pegar é o limite quando x vai para menos infinito você vai ter e elevado a x né dessa função isso aqui a mesma coisa que o limite quando x vai para menos infinito de 1 sobre e elevado a menos x repare que quando x vai para menos infinito é elevado a menos x vai para um número grande positivamente né que menos com menos dá mais sendo assim você tá pegando 1 e dividindo por um número muito grande beleza só repetindo x vai para menos infinito com esse menos aqui é esse expoente vai para mais infinito então você tá pegando 1 e dividindo por um número muito grande então isso aqui é zero então a gente tem uma assíntota horizontal né a assíntota horizontal é y igual a zero é a assíntota horizontal tá agora a gente vai ter que derivar nossa função e avaliar a os pontos críticos né vamos fazer na derivada de elevado a x a função vai ser o próprio elevado a x né porque a derivada de elevado a x é o próprio elevado a x e aí a gente vai atrás dos pontos críticos os pontos críticos são onde a primeira derivada não existe ou é igual a zero a primeira parte a parte da não existência eu já acabei de falar eu falei que você pode botar qualquer valor nessa função a função e elevado a x beleza então a gente já ignora essa parte da não existência e a segunda parte é o igual a zero né não existe ou é igual a zero e aí se você fizer isso aqui vai ter e elevado a x é igual a zero repare que e elevado a x é um número sempre maior do que zero beleza e aqui a gente está igualando um número que é sempre maior do que zero a um número que é zero ou seja não existe solução se não tem solução a conclusão que a gente chega é que não tem ponto crítico beleza tanto os da do caso da existência quanto o caso em que dá zero a gente não tem então não há ponto crítico beleza então vou marcar aqui a nossa função vou marcar um ponto qualquer aqui já que o domínio dela é os reais eu vou marcar aqui por exemplo zero e aí eu vou calcular a derivada aqui nesse ponto é fazendo f' de zero é igual a e elevado a zero que é igual a 1 que é maior do que zero sendo assim a nossa função ela é sempre crescente em todo o domínio e nesse caso é os reais beleza então o intervalo de crescimento é de menos infinito até mais infinito é todo o domínio da nossa função a gente não tem ponto crítico então não faz sentido classificar coisa que não é ponto crítico intervalo de decrescimento não há então a gente para por aqui a gente está com intervalo de crescimento temos uma assíntota horizontal e só né dá um confere aqui para ver se está tudo certo pontos críticos não existem o intervalo de crescimento sempre cresce beleza e aí na próxima questão quer dizer no próximo vídeo no vídeo do fim a gente vai continuar aí fazer a análise da segunda derivada e fazer o esboço e aí